Finalmente a pracinha aqui de Malbô está aberta. Olha só as pessoas curtindo aí o local. É tipo uma pracinha bem modesta. Bem bonito aqui a frente do mar. Agora é o pôr-do-sol. A gente veio dar uma olhadinha aqui no pôr-do-sol. Bem bonito, olha. E ali é o porto. A gente veio dar uma olhadinha aqui no pôr-do-sol. A gente veio dar uma olhadinha aqui no pôr-do-sol. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto